O ano passa e eu estou em Cristo a esperar O ano novo já chegou, com Cristo quero estar Este ano que passou, Cristo me ajudou Por isso eu em Cristo estou, firme a esperar Pois Ele mesmo prometeu, que um dia devoltar O mundo vive me iludindo, pra Cristo eu deixar Mas Cristo me ajudou, Salvador está a me guardar Este ano que passou, Cristo me ajudou Por isso eu em Cristo estou, firme a esperar Pois Ele mesmo prometeu, que um dia devoltar As lutas negras dessa vida procuram me afogar Mas Cristo meigo é meu piloto, comigo está em mar Neste ano que passou, Cristo me ajudou Por isso eu em Cristo estou, firme a esperar Pois Ele mesmo prometeu, que um dia devoltar Pra nos buscar Para nos buscar